Tumulto no depoimento da mulher de Paulo César Farias na Polícia Federal em Maceió. Dona Elma Farias negou o envolvimento nos negócios de PC Farias e disse que está sendo ameaçada de morte. Depois de prestar depoimento, Dona Elma Farias deixou a superintendência da Polícia Federal acompanhada do advogado Nabor Bulhões. Ainda dentro da superintendência, o segurança de PC Farias, Juarez Alves da Silva, agrediu os repórteres que tentavam falar com Dona Elma. Depois de muita correria, Dona Elma entrou no carro sem dar entrevista. Com os vidros fechados, Dona Elma confirmou com gestos que vem recebendo ameaças de morte e está com medo de falar. Dona Elma estava muito nervosa. A polícia queria saber qual é o envolvimento dela com as empresas de PC Farias, que sonegaram mais de um trilhão de cruzeiros reais nos últimos cinco anos. Dona Elma Farias é sócia minoritária das empresas EPC, Tratoral e Florag, mas disse a polícia que nunca participou da administração dessas empresas e que não poderia ser indiciada como coautora no crime de sonegação fiscal. O indiciamento de Dona Elma nessas circunstâncias configuraria inominável abuso de poder e autoridade. Nós estamos analisando os autos para ver se efetivamente a Dona Elma participava ou não das empresas.